A Polícia Judiciária Portuguesa está a investigar e-mails recebidos pela organização não-governamental SOS Racismo, os autores do mais recente, que se identificam como Nova Ordem de Avis Resistência Nacional. O anterior era assinado apenas pela Nova Ordem de Avis, davam o prazo, 48 horas, para que várias pessoas, entre elas um dos dirigentes da associação, abandonassem Portugal e prometiam represálias caso a exigência não fosse cumprida. As deputadas Beatriz Gomes Dias e Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e Joacine Catar Moreira, agora deputada independente, estão entre os 10 destinatários deste documento. As deputadas do Bloco de Esquerda e a SOS Racismo já informaram que vão apresentar uma queixa crime ao Ministério Público. Por agora, a investigação continua. A PJ já esteve na sede da organização e já foram ouvidas várias pessoas, entre elas Mamadou Bá, o referido dirigente desta ONG. A nossa obrigação é transmitir às autoridades essas ameaças, porque compete a elas resolver responder a isso, fazer com que finalmente se consiga combater de uma forma eficaz da extrema direta, porque estamos a ultrapassar todos os limites do aceitável. Ao canal público de televisão português RTP e por e-mail, o Movimento Resistência Nacional descartava qualquer responsabilidade e garantia repudiar qualquer tipo de intimidação física ou psicológica a quem quer que seja. Numa carta aberta, assinada por 34 grupos antirracistas de vários pontos de Portugal, exigia-se aos responsáveis políticos que combatam o racismo e o crescimento da extrema direita em Portugal.